E você encaixa no telefone, enrosca ela, enroscada, ela tem uma regulagem aqui, você vai para lá e para cá. Aí você vai fazer a regulagem, aí você pode estar colocando e regulando ela e pode estar puxando ela e fazer a regulagem. Se gostou, deixe um like que eu agradeço. 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 Se gostou. Se gostou.